Entendi tudo Jennifer Jennifer Ozelembrica A volta A volta Vai lá, dá pra o gol de Pepe, virou demais Vai que é sua, eu quero ver Olha lá, vem de camarão Jennifer, vai pro terceiro Segunda colocada, semana passada Lá em Ubaraba, ai 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 Vindo, reta final Quero ver o tempo da Jennifer Ela deu um engasgado Até olhou se ela tinha derrubado